Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão, vai! Já me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolada, até o sol raiar Já me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolada, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te rezar E depois namorar Conte o chão, que hoje vai rolar Quero curtir com você na madrugada